Daqui a pouco tem também a Hora da Venenosa, solucionador 991-080444. Ô Rubens Burigo Neto, meu diretor, seu Rubens, é essa a história mesmo? Eu não acredito, é mais uma história dessa? Olha, sabe, dá um negócio na gente que eu vou te falar, viu? É mais um caso de violência contra a mulher. É mais um. Uma mulher foi encontrada morta numa casa. O sobrinho da vítima consegue encontrar o suspeito pelo crime. Quem que é? O tio, marido da vítima. Olha aí. Uma mulher morta com um ferimento no peito, possivelmente causado por uma faca. Este foi o cenário encontrado pela polícia durante a madrugada nesta casa. A vítima estava caída dentro da pequena residência de Madeira, no Jardim João Paulo II, em Campina Grande do Sul, na região metropolitana de Curitiba. Nesta viatura, o marido da vítima. Ele foi preso momentos depois por policiais militares. O homem já estava em um local usado por viciados em drogas. Ele foi colocado na cena do crime por um sobrinho. O rapaz ainda teria perguntado, tio, por que você fez isto? Ele se virou, saiu do terreno e foi embora. Indignado, o sobrinho contou isto para a polícia militar. Ele também foi encaminhado à delegacia da cidade para prestar depoimento. Em bate-papo com os policiais, o suspeito negou tudo. Segundo vizinhos, o casal brigava com frequência. Tanto a mulher quanto o marido seriam viciados em drogas. Preso, ele será investigado pela participação no feminicídio. Ó, não tem classe social, né doutora? A senhora que trabalhou há muito tempo, coordenou a casa da mulher. Não há esse tipo de separação. Não tem classe social, cultural. É. Olha, o Sr. Rubio estava me cantando aqui a seguinte informação. Doutora, no ano passado, triplicou o número de crimes contra a mulher. No Brasil, triplicou. Eu fico preocupado e assustado porque nós temos hoje leis para proteger a mulher, medidas protetivas. Eu não sei se isso estava escondido antes e não aparecia e agora aparece mais. A dúvida que eu tenho. Também. Né? Mas a impressão que dá é que a violência aumentou e muito. E que mesmo, né, com a lei Maria da Penha, mesmo com outras leis, né, que dão a segurança à mulher, parece que aumentou, parece que as pessoas... Eu não sei, talvez a impunidade. Talvez este seja o problema. A impunidade. Por isso que quando a gente vê um homem que matou, um homem que agrediu uma mulher na cadeia, a gente tem que comemorar. Com certeza, Jasson. Existem alguns fatores. Um é que, antigamente, não se falava violência contra a mulher. Era uma briga de casal, uma coisa normal que acontecia, aconteceu. E mesmo as mulheres que morriam não eram computadas como uma situação, como agora nós temos o feminicídio. Era mais uma morte. Então, não havia, primeiro, esse olhar para a violência doméstica, né? Em um segundo momento, existem alguns fatores, sim, que aumentam a violência, né? Entre eles, o fato de termos convivido com uma crise econômica, né? Isso também faz um baque na família, de tal forma que também a violência acaba aumentando. Claro, nós temos mais leis, nós temos melhores níveis de controle, nós temos mais cuidado, mas, ao mesmo tempo, nós temos mais pessoas que acabam se sentindo ainda à vontade para essa violência progressiva, que começa lá, naquele ciúme, naquele controle, e, infelizmente, acaba por muitas vezes, porque nós perdemos uma mulher por feminicídio, né, Jasson? Atiradores...